Eu sempre atendi muito bem, eu sempre foquei muito em atendimento, sempre busquei, isso mesmo quando a loja era mais simples, sempre foquei muito em atendimento, falo bem com o cliente, procuro entender, isso sempre foi assim. E com lá, eu lá no Takamina, eu comecei a ver essas coisas e eu falei, putz, mano, dá para aplicar isso lá, fazer aos poucos, dá para... E aí meu pai também não estava muito legal quando eu saí lá, a gente tinha um funcionário lá que era embaçado, e aí eu, minha mãe falou que não estava legal e tal, e o cara me mandou uma merreca de salário lá, que pelo amor de Deus, enfim, voltei. Voltei sabendo, eu enxerguei lá no Takamina, eu aprendi muitas coisas boas, se alguém estiver vendo isso do Takamina, eu sou grato, a oportunidade que eles me deram de estar ali, aquilo ali foi um divisor de águas para a minha vida, que eu enxerguei um público que eu almejava na Potente, e eu também vi coisas que eu nunca deveria fazer, tanto é que essa loja fechou, tem só uma, só que é focada em venda, eles fazem menos instalação, acredito eu. Eu vi muita coisa errada, que eu falei, cara, vocês tem uma puta estrutura na mão, só que tipo, não tem valorização profissional, rotatividade de funcionário lá é gigantesca, cara. Tipo, porque elas estavam nem aí. Era na base chicotada, mano. Tipo assim, desculpa se alguém tem alguém vendo aí, mas cara, foi o calcanhar de Aquiles da loja. Entendi. Vai aparecer alguém aí que trabalhou lá, você pode ter certeza. Eu trabalhei lá. O corte vai ser, foi na base chicotada. Se alguém trabalhou no Tacamine... É, não, nunca... Se eu, assim... Você já deu o corte, você já falou. Não, não é. Não posso ser injusto também, nunca ninguém me tratou mal, nunca ninguém gritou comigo e tal. Nunca deu uma chicotada. Mas não tem uma valorização profissional. Sim, sim, sim. A gente entendeu. Tanto é que, vai até o meu feedback aqui, eu acho que essa grande falta de profissional que vivemos hoje é devido à falta de valorização profissional do instalador. O instalador tem que ter um conhecimento técnico muito vasto e eletrônico. E hoje cada vez mais, né? Cada vez mais. Com o salário que a categoria oferece aos instaladores, é óbvio que a gente vai perder os instaladores para eles serem autônomos. Sim. Porque, assim, o correto seria termos menos empresas, mais estruturadas, com qualidade de vidas profissionais, com salários justos, né? Só que aí, debandou tudo, o que aconteceu com o valor da mão de obra do profissional, diminuiu, trabalha todo mundo pequenininho, cobrando barato nas coisas e trabalha todo mundo nessa situação que a gente está hoje. Sou focado. Então, isso é uma reflexão fora da história aqui. Claro, cabe um podcube só sobre isso, né? É, exatamente. Sobre, primeiro, as demandas caíram, né? Se você comparar as demandas que eram de 2004 a... Não, até antes, vai de 2000 até 2010. Você tinha que falar, é. Assim, era muito alta a demanda, né? Então, a demanda caiu, as margens caíram, né? É, naquela época um carro zero quilômetro era 20 mil reais, né? Exatamente. Agora mudou tudo. Então, é... Praticamente, quase que o funcionário não vendia acessório, né? Exatamente. Hoje em dia, o funcionário quer vender tudo. Não, e hoje... Não, às vezes sai de fábrica. Pois é. Não, eles fazem um... É, hoje em dia... O psicológico, né? Sim, sim. É o terror, né? O terror psicológico. E o pior, né? Muitas vezes... Vai perder garantia lá fora. Muitas vezes eles levam nas lojas para instalar, né? Não, todo o serviço tem isso. Ah, tem muito, né? Tem muito. Acho que mais de 90% do serviço... Eles cobram sete. Terceiriz. Eles cobram sete, vai pagar três num autônomo, numa loja. Pede desconto, pede mais barato. Ainda enche o saco do lojista. Todas as concessionárias que eu fui até hoje atender, o público de acessório é tudo terceirizado. Não é uma instalação própria da concessionária. É alguém que domina ali. A gente compensa para eles também ficarem na pena mais. Algumas tem, no Clube do Instalador mesmo tem muita gente que é registrado na concessionária. Tá lá, o cara trabalha de instalador na concessionária. Mas é minoria. Muitas terceirizam mesmo. Mas o que o Farina falou, ela tem razão. Hoje também um pouco disso é o resultado lá do passado. Não souberam valorizar. Era, não souberam valorizar. Não construíram o mercado. O instalador raiz que nós tínhamos lá no passado, eles... Teve muita loja, cara. Teve muita loja grande, que teve 20, 30 funcionários. E ali tinha cara bom, cara. Só que não valorizou, cara. Esse cara saiu, às vezes saiu do ramo, ou às vezes abriu uma loja pequena e está até hoje. Sim. Porque, tipo, cara, nada contra o instalador que sai da loja e vai abrir a sua. O problema disso que eu vejo é que para você fazer isso, você tem que ter conhecimento mínimo de gestão, administração. Você tem que ter. Tem que ter. Infelizmente, às vezes o cara é muito bom instalador e ele deveria ser, trabalhar, ser reconhecido como isso. Entende? Sim. Então, tipo assim, ele deveria trabalhar numa loja boa, que valoriza, que pague um salário digno para ele conquistar as coisas dele, ter férias, 13º. Sabe, tudo isso, entendeu? E assim todo mundo conseguiria, só que isso é um mundo colorido, né? Infelizmente. É, porque depois que o cara abre a loja, a instalação é a última etapa, né? Então ele vai encarar várias outras etapas antes que ele não está preparado para quê? É, isso é uma visão que pequena, que infelizmente a galera tem, tipo, às vezes a galera acha que, tipo, a loja de acessórios, o instalador é, 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 tipo assim, ele é fundamental. Ele é fundamental. Só que ele não é tudo. Não, não é a última etapa, cara. Exatamente, então assim, é, se você for, na minha visão, saber tecnicamente executar o serviço, qualquer negócio, não estou falando de instalação de acessórios, não, é 30% do que representa um negócio, você entendeu? Porque se você for pensar, você tem a questão de comunicação, gestão, a rentabilidade, os insumos, os insumos, saber comprar, saber calcular, saber vender. Então, são tantas variáveis que, de, que ter um negócio tem, que aí quando você vai ver que o seu conhecimento técnico não representa tanto assim. Exatamente. Então é, é isso, então até um, então é, o cara que hoje que está numa loja e está falando, ah, é só porque eu sei instalar, eu vou agora atender meus clientes, pode ser que dê certo, como o Newton, o Newton era um exemplo que deu certo. Sim. Mas porque o Newton é muito bom tecnicamente no que ele faz, então ele vai ter muitos clientes, vai ter locadora querendo instalar tal. Se você é muito bom tecnicamente, faça, agora se você não é tão bom tecnicamente, é bom você ter um emprego bom, você entendeu? Estar bem, numa loja boa e tudo mais, né? Até porque essas outras etapas, as outras partes que o cara vai ter que fazer, vão atrapalhar a parte da instalação dele. Exatamente. Ele vai perder o tempo que ele teria para fazer a instalação fazendo outras coisas. E o que o Alexandre, o Alexandre até comentou aqui, o Alexandre Inocentes, falou assim, o problema das lojas aqui, elas querem pagar o piso, e é verdade. Agora se criou esse piso, então assim, o cara da antiga, que é o cara a raiz como seu pai, ele não vai querer entrar numa loja, amanhã ou depois ele sai da potência, ele não vai querer entrar numa loja para ganhar 2 mil. E quem determina o piso? Ele faz o que com 2 mil? Exatamente. Quem é que determina o piso? A categoria, né? Não, mas quem é que determina a categoria? Quem determina? Um sindicato? Então, um sindicato às vezes é formado por quem? É cara que manja do mercado? Não, não. É o cara que acha que é administrativo. É sim, eu sei que isso aqui, em contrapartida, se ele estipula um valor alto também, na realidade que está, as lojas não conseguem pagar. Também, mano, é a mesma loja do salário mínimo, é a mesma coisa do salário mínimo. É muito complexo.